O 12º Fórum Distrital de Etnografia e Folclore decorreu no Centro Social e Paroquial de Figueiró no dia 25 de novembro. Na mesa de honra estiveram presentes José Luís Gaspar, Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Júlio Santos, Presidente da Academia de Danças e Cantares do Norte de Portugal, Daniel Pinheiro, Presidente da União de Freguesias de Figueiró e Manuel Mota, Representante da Fundação Inatel e Nelson Soares, Paroco de Figueiró-Santiago. José Luís Gaspar, Presidente da Autarquia Amarantina, falou-nos desta atividade. Há aqui várias dimensões naquilo que respeita a este evento aqui em Amarante, concretamente aqui em Figueiró, que é o 12º Encontro do Fórum de Etnografia e Folclore do Distrito do Porto. E as dimensões são várias. Primeiro, estamos a falar da preservação daquilo que é a nossa cultura, o nosso património, os nossos saberes, as nossas tradições. E é relembrar da importância de continuar, e estamos a falar num município que tem 11 grupos folclóricos, que tem já uma tradição muito enraizada, e isto é importante não perdermos. Isto é a nossa cultura, é o nosso património imaterial, que esta gente, estes grupos e estas pessoas trabalham para preservar. Depois tem uma nova dimensão, que ainda há pouco o seu padre, na referência que ele fazia, que também alertava para a importância, que é o convívio. Estes grupos permitem que durante o ano as pessoas se juntem e convivam entre elas, e não estarem sentados no sofá, olhar para o televisor e não falar com ninguém, e ver se calhar um mundo que não é real. Eles aqui permitem conviver entre amigos, falar das suas vidas, das suas preocupações, daquilo que realmente, às vezes, dos seus momentos de felicidade e de infelicidade, em que é tão importante cada vez mais, na sociedade em que vivemos, que se partilhe as pessoas e que haja um convívio. E estes fóruns permitem lembrar também dessa importância. E depois também permite, obviamente, para os agentes políticos, refletirem da importância de nós podermos contribuir e ajudar estes grupos. Não estamos a falar só, obviamente, em Amarante, nem em Figueiró, estamos a falar, em nível nacional, de que este património, quando falamos do nosso património imaterial, é isto que estamos a falar. É isto que tem que ser ajudado. E isto também ajuda a que a sociedade seja melhor. E se a sociedade é melhor, o nosso território passa a ser um território melhor. E daí que podemos fazer esta ligação, muitas vezes, à questões da economia. Porque é tudo isto que ajuda a que uma economia é muito mais saudável. Presidente, tem havido alguma dificuldade em colocar a viola amarantina nestes grupos? Vai haver algum incremento nesse sentido? Não. A viola amarantina, aliás, todos os nossos grupos de Amarante, todos eles têm uma viola amarantina. Todos eles tocam com a viola amarantina. Uma delas, obviamente, e tem outras violas, com certeza. Há, por parte também da sociedade civil, que estão a trabalhar e para alavancar e para dar outra visibilidade à viola amarantina. O município de Amarante também irá contribuir para disponibilizar violas e para disponibilizar meios para que se continue a alavancar e a dar outra visibilidade, ou seja, a dar a conhecer uma viola que é nossa. Nós temos, há várias violas a nível nacional, que representam um território, uma região. Amarante tem a particularidade de ter uma viola que é do Conselho de Amarante. Veja a dimensão da Amarante, é o que eu digo. A Amarante é muito grande por causa disto tudo, não é? Não é à toa e se calhar não foi despropositado aquilo que a Unesco quis fazer em atribuir o galardão de cidade de música a Amarante. Se calhar foi precisamente por isto, por esta dimensão que a Amarante tem naquilo que ainda há pouco falávamos, que é das nossas tradições do folclore, mas também de instrumentos, que é o caso da viola amarantina. E com certeza que o município de Amarante irá trabalhar no sentido e a divulgar. E eu aqui quero também agradecer, obviamente, aos grupos folclóricos de, pelo menos, incorporarem uma viola em cada um dos seus grupos.